Márcia Tiburi, a grande debatedora, a grande filósofa, a grande pensadora, a grande derrotada e humilhada nas eleições de 2018 para o governo do estado do Rio de Janeiro, voltou, renasceu das cinzas e agora está convocando Felipe Neto para ajudá-la no combate ao que ela chama de neoliberalismo ali, que está ali lado a lado com o neonazismo, né? É a mesma coisa, né? Liberalismo, nazismo ali dentro da mente dessa grande pensadora é exatamente a mesma coisa e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, se inscreveu, clicou no sininho, se não se inscrever e não clicar no sininho não vai receber notificação, não vai receber de vídeo e aí quando você assistir o vídeo, o vídeo já vai estar velho, então se inscreve, clica aí no sininho para receber notificação, entra no nosso LinkedIn também, você que quer informações mais técnicas, textos, notícias, a gente está sempre postando lá, no nosso Discord, se você joga aí Dota, você joga CS, você joga Minecraft, você joga Off-Duty, qualquer coisa, tem lá uma comunidade para você juntar, jogar, entrar nas nossas transmissões no Twitch, também está aqui no nosso Twitch que está diretamente ligado ao nosso Discord e também o Discord serve para você mandar sugestão de lei, entra lá, concorda com as regras lá na entrada e aí clica lá, sugestão de legislação, manda sua sugestão e também nada, é só isso mesmo, é o Discord, o Twitch, é o LinkedIn, muito bem. A Marcia Tiburi, né, aquela figura caricata, quando eu fui debatê-la na Guaíba, Rádio Guaíba, né, com o nosso querido Juremir, Juremir que aliás é um jornalista de esquerda, né, e que durante as manifestações pelo impeachment sempre foi muito crítico ao MBL, mas é um cara profissional, um cara que defende o seu ponto de vista, é honesto em relação ao que pensa e que faz o trabalho jornalístico de perguntar, de cobrar e de promover o debate. Muito bem, vocês devem lembrar daquele episódio, se vocês não se lembram, eu vou pedir para o editor colocar um trechinho aqui do vídeo para vocês se lembrarem. Socorrer precisamente, ele é o relator prevento de todos os recursos que decorrem da operação, ele está envolvido... Credo, eu não vou sentar com esse cara, Juremir, gente, acabei de ser, de encontrar aqui em Cataguira e estou fora, meu, está louco, vou embora, Juremir, está louco, está doido, meu, esse, nossa, eu vou chamar um psiquiatra, estou fora, desculpa, gente, não dá para mim. É mesmo, Marcia. Minha vida, a próxima vez que tu convida para o seu programa... Surgiu a oportunidade de trazê-lo... Deus me livre, Deus, que as deusas me livrem disso, tenho vergonha de estar aqui. Cara, eu gosto tanto de ti, mas eu não falo com pessoas assim, que são indecentes, que são perigosas, tenho até medo de estar aqui, estou indo embora. Perigoso, está louco. Quem em Cataguiri? Boa tarde. Boa tarde, porra. Que recepção, hein? Esquisita. Eu não sabia que ela surgiu a oportunidade de atuar a vinda, nós achamos que... Poxa, que... É verdade, cometemos um erro, nós devíamos ter avisado. Que estranho, pô, eu sou um japonês inofensivo. É, a tua avaliação até agora aqui em Cataguiri do... Pois é, essa Marcia Tiburi aí que fugiu do debate, né, justamente quando ela me chama de fascista, ao mesmo tempo que ela escreveu um livro ensinando como dialogar com o fascista, mas não conseguiu dialogar comigo, porque ela considera fascista, apesar de ter escrito um livro dizendo como dialogar com o fascista. Mas muito bem, ainda mais que ela estava em campo amigo, né, o Juremir é amigo dela e tal. E como ele disse, um jornalista de esquerda e tal. Mas ainda assim, em campo amigo, ela não aceitou debater, não tomou debater. Foi um grande fracasso, derrotado aí pela população do Rio de Janeiro nas urnas. Aí foi o maior fiasco da história do PT para o governo do estado do Rio de Janeiro. Foi a candidatura da Marcia Tiburi, que desistiu, fugiu do Brasil. Enfim, né, nem fugiu, né, fingiu ter fugido, né, falando que estava sendo perseguida politicamente, etc. Recebendo ameaça e não sei o que e não sei o que lá. Dessa vez, agora, né, chegou ali com a sua loucura ideológica à décima potência, juntando o liberalismo com o fascismo. Ai, minha santa da garupita! E o primeiro que, neoliberalismo nem existe, né, não tem nenhum autor que fala, ó, eu sou um autor neoliberal. Não tem nenhuma corrente, você está dando neoliberalismo. Ou você é liberal ou você não é liberal. Tem a neoliberal. Tem gente que discorda, por exemplo, e discorda com os seus fundamentos e com as suas razões, como, por exemplo, o Hélio Beltrão, o cara que acredita que existe o neoliberalismo, que é o liberalismo ali, uma onda de privatizações surgida nos anos 80, nos anos 90. Porém, acredito que a corrente majoritária dos liberais não acredita que existe o neoliberalismo. Existe um liberalismo, um liberalismo político que quebrou com aquela política ou não política antiga da Idade Média, né, em que você tinha basicamente a nobreza, você tinha a família real, né, mas você não tinha um parlamento, você não tinha a tripartição do poder, né, aliás, um liberal clássico é Montesquieu, né, o barão de Montesquieu, Charles-Louis de Secondar, eu não sei o que falar em francês, mas esse é o nome dele, o barão de Montesquieu, e que não elaborou, porém, observou na Inglaterra e sistematizou a tripartição do poder, né, em poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, e assim como John Locke também colocou, né, no liberalismo, uma função primordial do Estado se defender direitos negativos, né, o que são direitos negativos, né, é direito ruim, é direito que as pessoas não querem? Direito negativo é basicamente aquele em que você exerce quando o Estado não interfere, exerce quando o Estado não tira de você, então ele colocava como direitos fundamentais, né, e aliás, que posteriormente tornaram-se o que a gente chama de primeira geração de direitos humanos, vida, liberdade e propriedade, né, John Locke ali também grande idealizador disso, e logo depois, né, numa nova corrente de liberalismo, segundo a cabeça de Márcia Tiburi, surgiu Hitler, É, esse cara aí deve tá bêbado, tá viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro, é isso aí. Né, que como o John Locke, como o Montesquieu, né, ou o Adam Smith também, que colocava ali na mão invisível do mercado, que fazia com que o padeiro e o açougueiro movessem-se de modo, e trabalhassem de modo a beneficiar a comunidade, mesmo que eles estivessem só pensando em ganhar o próprio pão, né, a vertente de tudo isso chegou aqui no século, é, no século XX, aí virou pro século XXI no quê? No neonazismo, né, que tem exatamente a mesma coisa do liberalismo, né, coletivismo, culto à personalidade, né, uma liderança baseada numa figura carismática, né, aliás, Max Weber escreve muito sobre, né, liderança espiritual, sobre liderança carismática, né, Hitler, sem sombra de dúvida, se enquadraria ali como uma liderança carismática, meios de produção não estatizados, porém completamente regulados e sob a tutela e sob a chefia do Führer, né, do grande líder, tudo isso casa certinho com o liberalismo, né, John Locke, coletivismo, Adam Smith, controle estatal da economia, Montesquieu e concentração dos poderes no poder executivo, a tratorã do parlamento, tratorã do judiciário, tudo isso combina muito bem com o liberalismo e justamente por isso, nessa grande aliança no século XXI que surgiu ali de liberais e nazistas, que é a Marcia Tiburi, que é a ajuda do Felipe Neto, agora esse grande teórico de esquerda, para destruir o liberalismo neonazista que nós formulamos. Tá aí, parabéns, Marcia Tiburi, já dá para fazer um curso sobre o liberalismo nazista. Tchau, tchau.